Mas ninguém é puro mesmo Me ajeita mais uma no babá E se importa de atenção Vai dar machi no meu coração Vai pere, vai pere Não tem que pensar no meu padrão Vai na direção Só que você me conta Deixa ela passar Me dá meramento Leva de abuso no churrito Não sabe pra você não A liga do que começa Ela se alimenta O doce, o do marimônio junto na nossa fota de vermelho Morar na minha mente, o seu pedaço é pra tomar o calor E não tô nem curar que o doce a cura pra nos總os de medir Muitos intenso descurar que deve-se preparar mais tempo Amigo, amigo, amigo Ah, oh, neve, um, meu, 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 meu Oh, meu! Oh, meu, 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 meu! O que é isso?